Vou gravar os primeiros CFs do clã Vem caminhão comigo, RP Vai três lixeira Por enquanto tá sem tática, mano Tá sem tática, mano Tá sem tática, mano Vem, vai MF O Q1 vai o MF Affirmative Dá bom pra chamar a atenção, mano Vou passar Mano, sei que não passou, mano Tem um lá em cima Tem um lá em cima Já, não deixa pular não Tô olhando a janela aqui, não deixa pular atrás Mas aí, tem um lá em cima, pô Por causa da mata Nossa Mata, por causa da mata Vou pegar, vou pegar Você aqui Tá cego Tu bleio Tem um sniper dentro do Mata, por causa da mata 1 Tá nois Quando voer assim, deixa só eu pra cara que você ta de algo, pô, eu to de sniper Beleza Ok, let's go Caminhão de novo Affirmativo Seve que caminhão, beleza A mesma esquema, vou estourar o barril, pousar de smoke e passar. Vindo na bala, vou passar. Boa, boa, boa. Estou tirando um cover. Desceu, desceu, tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo. Volta, volta, vem pra cá, vem pra cá, passa, passa, pode vir. Foi mal, foi mal. Tá de boa. Vou plantar, vou plantar, planta aberto, planta aberto, planta aberto. Eu vou. Uma bala, velho, perda, velho. Oi, sniper, então cuidado, vai aparecer. Que cheiro, fica embaixo, fica embaixo. Olha o caminhão. Que cheiro, fica da mata. Boa, moleque, boa. Vamos fazer um fake agora no fundo ali, senão eles vão ficar um reversal no fundo ali. Vamos B, vamos B, vamos mais um AB, pra depois ele achar que nós vai B de novo, nós vai A. Vamos fazer um dos rushs mais fáceis que tem, só pra enganar. Vai café com eles, velho. Tem uma coisa que tá saindo, Coringa. Tem um sniper. Tem cara aqui. Tem um sniper. Tem um sniper. Tem um sniper. Calma, porra. Parece que não. Deixa ai eu, mas na, porra. Deixa ai eu, mais na, porra. Vamos bater, vamos bater. Vamos bater, vamos bater com ele. Ah, acendi. Ficou, sabe? O sniper até apareceu. Ficou no, né? Ficou no, né? Ficou no, né? Ficou no. Pode ir, Renovir. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá na sua direita, pai. Tá na sua direita. Vai, pode ir, vai, vai, vai. Vai pro bomba, não tem ninguém, não. Cuidado na casa mata. Os naios estavam no ar, hein? Os naios estavam no ar. Pega o cara dai, Coringa. Vai pra trás. A bomba foi plantada. Pô. Pega o cara toda ai também Renovir, coloca ela. Pigeira. Fire in the hole. Ô sniper, pode tirar a casa. Só coisa casa mata. Não vai te acertar não. Nem vai ruxar. Ai 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 ai. Tenho mais pra casa mata. Ataque desse. Segura, cura. Linda bala. Tá su. Cadê o leproso? Ah, no sol da direita, entrando no bombe. No sol da direita, entrando no bombe, apareceu, apareceu, apareceu. Boa, coringa. Ok. Vamos lá agora, geral? Beleza, vamos lá agora, molecada. Faz feito lá, só que a fumaça lá, será? Vamos lá, galera, no meio, no meio e na lixeira. Vamos botar aqui. Caraca no mundo, viu? Caraca, puta velho. Falei todo mundo do ar, mano. Caraca no mundo. Caraca no mundo. Podemos estar lá, gente. Pontão, dá cobre. Tem aqui na porta, eu tô ouvindo, hein? Toma. Coisa aí. Vai ficar, Atalho. Entrou um, matei. Tomei, tá meado. Fica aí, coringa. Fica aí, fica assim. Fica aí, na hora que ele aparecer. Fica assim, fica assim. Não sou a esquerda. Não sou a esquerda. Fica aí, vai, vai. Linda, Coringa, linda. Vem daí. Vamos lá, de novo? Ok. Todo mundo no meio agora. Afirmativo. Vamos que vamos. Todo mundo... Todo mundo no meio, bora, 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 bora. Fica aí, bora. Fica aí, bora. Fica aí, bora. Fica aí, bora. Ficelando, velho. Ah, foi mal. Boa, boa, valeu. Valeu, valeu, valeu. Nossa, o cara nem me viu. Valeu, 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 valeu. O cara baratou. Foi o meu, foi o meu. Ele demorou pra me matar, e não ia matar ele. Valeu, valeu. Vamos gerar o café uma vez. Vamos gerar o café, então. Vamos, vamos, vamos. Cuidado no caminhão. Cuidado no caminhão. Cuidado no caminhão. A cabecinha dele lá, a cabecinha dele lá, ó. Tá bem aqui, ó. Tem ele só. Matou. Opa, tá vindo... Boa. Boa. Pica. Parabéns. 5 a 0, mandamos. 5 a 0. Galera, primeiro CF do clã. A gente não escolheu, só simplesmente pegamos o primeiro time que a gente achou aqui. ganhamos, então isso ai, like favorito ai no video. Ganhamos. Dá um, um salve ai galera. Dá um, salve, salve ai a gente. Uh, salve ai a genteworldies. Gooo. Um salve ai a gente. Susan Red Norris. CD No 향ão do Paraná. Ah, dar uma abração. Opa. Obrigado.